Deputado Chico Alencar, o senhor tem três minutos prorrogados por mais um. Obrigado, presidente Amaury. Temos visto que a política brasileira vive nos últimos tempos uma ofensiva não só conservadora, como rebaixada, e fundamentalista, e reacionária e atrasada, em todos os campos. A própria existência do Estado laico, com o que reza o artigo 19 da Constituição Federal, anda ameaçada. Vídeos são produzidos, inclusive com suposto patrocínio de parlamentares, evados de mentiras, calúnias, injúria, falsificação de imagens da TV Câmara, enfim, um quadro bastante perigoso. Um ovo da serpente parece estar sendo chocado aí, somando as posturas mais retrógradas. Entretanto, o Brasil continua vivo e em luta. E amanhã, dia 25, 24 de abril, nós teremos uma grande manifestação aqui, promovida por várias entidades de trabalhadores, que vão, na esplanada dos ministérios, na capital federal, se manifestar contra a precarização de direitos trabalhistas, pelo fim do malfadado fator previdenciário, questionamento dessa reforma da Previdência, que segundo o julgamento supremo foi feita de maneira escusa, a reforma agrária paralisada, especialmente no governo Dilma, a defesa da moradia digna, a não criminalização dos movimentos sociais, defesa, evidentemente, do serviço e dos servidores públicos, a adoção imediata da Convenção 158 da Organização Internacional do Trabalho, em defesa do pleno emprego também, redução da jornada sem a redução do salário, garantindo, evidentemente, a produtividade e as condições dignas de trabalho, pela educação e saúde públicas, respeito aos povos indígenas, que aqui estiveram semana passada, falando das ameaças às suas terras e culturas, aos povos quilombolas também, uma auditoria da dívida e, entre outras bandeiras, contra todas as formas de discriminação e opressão, que nesse Brasil de democracia formal e, às vezes, banal, continua existindo em muitos aspectos. Por isso, esse movimento, que vai reunir milhares de trabalhadores, cidadãos e cidadãs aqui em Brasília, ele tem esse significado. A representação não se esgota aqui no Parlamento, ela existe no Brasil na sua diversidade, na sua pluralidade, em vários importantíssimos movimentos. Quero deixar, então, já esse anúncio hoje, no dia de São Jorge, no dia de Ogum, as igrejas de matriz africana, as religiões são muito discriminadas nesse país, não há cristofobia nenhuma, o que há discriminação em relação a determinadas religiões, em especial as de matriz africana, pela liberdade plena religiosa, pela liberdade de expressão, que não é liberdade de opressão e nem de discriminação. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente.